Valeu, João! E aí a gente vê o grupo de mulatas, né? Estávamos falando de pipoca. Pipoca é essa mulata que está aí, sendo mostrada agora no vídeo. Uma grande passista. Grande passista do nosso carnaval. E é uma alegria ver a pipoca na avenida. O movimento da bateria aí chega naquela situação que eu disse que às vezes não vale a pena tu botar a bateria no casulo e fazer um desfile mais contido. A bateria entrou no casulo, acho que passou uma ou duas alas e já retornou para o desfile. Não ficou dez minutos. O risco que se corre é muito grande e poderia ser feito de um desfile bem menos contido, mais leve, mais suave, e passar reto com a bateria eu acho que tinha um resultado melhor. Acabou tendo esse problema também de ter tido buraco na frente porque a bateria primeiro avançou para depois entrar no casulo. E tu viu, agora não sei se tu está vendo, já está passando aqui pela gente, pela cabine aqui da TVE, o último carro da Pito de Ouro que já aparece com uma alegoria, a alegoria não, com um boneco, é uma escultura que já está sem cabeça, né? Essa fantasia azul que tem no meio do carro é o Beto. Ele é o braço direito do Apito de Ouro, com certeza, acho que é os dois braços, direito e esquerdo. É o rapaz que se envolve com todos os pagamentos, que faz a parte financeira toda da escola. É uma pena essa alegoria estar assim, Realmente, e fica muito visível. Agora ela aparece na tela ali, a princípio era para ser muito bonita, mas infelizmente acabou ficando prejudicada pela escultura. Com certeza era uma escultura do Mandela. É, justamente que faz parte do termo enredo. O grande idealista desse chão, salve Mandela, salve Mandela. Bem, lá na dispersão, João Vicente está acompanhando a saída da Pito de Ouro da avenida. E, João Vicente, você está com quem aí? Nilton, ao meu lado, Leandro, nosso conhecido, trabalhou com a gente na TVE. Está na comissão de frente, uma coreografia bem trabalhada, vi vocês se esforçando. Está todo suado, todo molhado também da chuva. Como foi o desfile, Leandro? Foi um desfile perfeito. A gente trabalhou o ano inteiro com a escola aí. E aí, então, agora a gente mostrou o nosso trabalho com a Pito de Ouro aí, que vocês estão vendo como é que ela vem bonito e perfeito. A coreografia representava o pescador, que dá início a essa história. Isso, a gente vem representando os pescadores. Vamos fazer uma homenagem a esse pessoal aí que trabalha bastante aí para fazer uma alegria do pessoal na mesa de muitas pessoas aí. João, obrigado. Olha, o Nilton vai fazer uma pergunta. Pois é, o Leandro, inclusive, ele é da comissão de frente de Bambas da Orgia, né? Pede para ele contar aí como é que foi o desfile do Grupo Especial para ele que participou de Bambas da Orgia. Legal. Leandro, como foi na Bambas da Orgia no Grupo Especial também? Foi muito bom. Eu, assim, foi um dos melhores desfiles que a gente fez. Agora vamos esperar amanhã para ver como é que vai ser a apuração. Legal. E aqui está com esperança também? Aqui a gente sempre tem esperança, né? Pode ser que aqui a gente se torne campeão também como amanhã. Legal, obrigado. E bom carnaval. Até mais. Obrigadão. Um abraço para o pessoal. Abraço. A gente revendo aqui os colegas, sambistas também. Eu sei, tem outro colega nosso, o escenografista, o Toco, vai estar na realeza daqui um pouco. Vamos ver se a gente conversa com ele também. Opa, a TVE está sambando aqui na avenida. Isso é muito legal, porque tem essa integração, né? Quando você vê uma cobertura como essa, a gente percebe do carinho que há das mais diversas áreas, né? Com relação ao Carnaval de Porto Alegre e a participação mesmo. É, acaba acontecendo essa conexão, porque a comunidade carnavalesca aqui dentro de Porto Alegre, grande Porto Alegre, todo mundo se conhece, né? A gente se assiste. Então, a gente acaba vivendo isso o ano inteiro. O que é bom e é ruim, porque a gente vai, às vezes, em algumas cidades de interior e a gente percebe que toda cidade se envolve com isso. E todas as classes, desde a classe mais baixa até a classe mais alta, e todo mundo participa. E aqui a gente tem uma cultura muito forte da gente, a gente se assiste e a gente acaba se auxiliando. Então, eu acho que ainda existe, assim, uma falta de cultura da gente conseguir ampliar e mostrar para outras sociedades a questão do trabalho que é desenvolvido o ano inteiro pelas escolas de samba. Nelson, o que você achou do desfile de Apito de Ouro? É lamentável. A gente está vendo agora, está terminando o desfile, o último carro passou por nós aqui e a cabeça do Nelson Mandela, que seria a escultura ali, deitada no carro. Então, as escolas pecam, Newton, por coisas pontuais, são erros pontuais aqui e ali que são fatais. É, mas tem uma situação que é complicada, assim, que é tu tirar o carro do barracão onde eles estavam colocados ali. Eu comentei antes que tinha quatro, cinco escolas dentro, eles tiveram que deslocar os carros do Capão, tirar para a rua os carros para poder tirar os deles. Então, se corre muito risco, né? Pode acontecer um monte de acidente e aquilo ali eu acho que é falta de gente também qualificada para resolver os problemas. Bom, e lá na dispersão, o João Vicente está agora com o casal de Mestre Sala e Porta Bandeira. João? Newton, aqui ao meu lado, Daniel e Alcione, Mestre Sala e Porta Bandeira. Vieram do Rio de Janeiro, eles desfilam lá sempre na Estácio. Primeira vez em Porto Alegre, como foi esse desfile? Bom, primeira vez que eu desfilo em Porto Alegre. Eu adorei, assim, gostei da receptividade, né? E, assim, adorei o Carnaval daqui, né? Porque a gente fica lá no Rio, só tem noção do Carnaval do Rio, e é legal conhecer outros carnavais de outros estados. Adoramos o convite, foi muito bom ter estilado aqui. A fantasia chamou a atenção do pessoal, o pessoal estava comentando lá no estúdio também. Como foi o convite, gostou da fantasia também? Sim, gostamos muito da fantasia, até porque você vê, tem as cores da escola, ela representa o voo da Fênix, que é o símbolo da escola. Então, assim, a gente está muito feliz de poder estar aqui. Obrigado, então. Milton, a gente continua aqui, o pessoal ainda chegando na dispersão, vou ver se eu converso com mais alguém daqui a pouco. Pô, legal, João. Fica aí acompanhando. Enquanto isso, vamos avaliando, então, a Pito de Ouro. Silvio. Eu acho que fez um bom desfile, né, a Pito de Ouro, bem fantasiado, acho que as coisas todas no lugar, todo mundo com o pé, a gente viu outras escolas aí com grande dificuldade, né, e é uma escola que tem uma estrutura, que a gente estava comentando antes, ela tem uma quadra, eu já fui na quadra deles, eles têm uma estrutura que algumas escolas de especial realmente não têm, tem ginásio, tem alojamento, que eles recebem, eles fazem um carnaval com parcerias da Grande Porto Alegre, agora que passou gente do Acadêmico da Rio Branco, passou gente de Novo Hamburgo, então eles fazem uma parceria, eles acomodam essas pessoas quando vão lá no ensaio deles, então eles têm churrasqueira, eles têm alojamento, banheiros, é uma quadra, assim, que é acolhedora, é um lugar bom de se estar na beira da lagoa, né, melhor que isso que não precisa, mas eu acho que fez um grande desfile, fez um bom desfile. E pra você, Kizy? Eu acho que dentro de uma estrutura de grupo de acesso, ela consegue se estruturar, eu acho que ela trouxe um carnaval bonito, trouxe, teve alguns problemas como praticamente todas tiveram ao longo da noite, e eu acredito que ela seja, até o momento, uma das postulantes ao título. Interessante, né, a Pinto de Ouro vem lá de Tapes pra mostrar o seu carnaval aqui na avenida, e agora também tá aí com o carnaval que tá disputando o título do grupo de acesso. só relembrando, então, este ano, a campeã do grupo de acesso vai para o grupo intermediário A, e do grupo intermediário A, duas escolas descem para o grupo de acesso no ano que vem. Na verdade, descem duas, né, que aí elas deixam de desfilar por um tempo de dois anos, e uma sobe para o grupo intermediário A. E aí, João Vicente, como é que tá a dispersão aí? Milton, chegando aqui, porta estandarte, a pipoca, vou ver se eu falo com ela. A gente tá ao vivo na TVE, lá, a pipoca. Como foi o teu desempenho? Atrapalhou? Tava liso? Conseguiu sabar bem? Não, foi super tranquilo, a escola fez muito bonito, tava super tranquilo, deu pra dar um bom desfile. Obrigado, desculpa. Essa é a... Qual o seu nome? Natália Vigano. Natália, confundi com a pipoca. Tá confiante, a Pito de Ouro, esse ano? Com certeza, a gente tem que sempre estar confiante. Qualquer problema, não interfere em nada, a confiança é sempre boa. Maravilha, obrigado. Aí, porta estandarte, na Pito de Ouro. João, é a segunda porta estandarte, João. A segunda, a gente vai atrás da pipoca. A pipoca é a passista. Isso, a gente vai atrás agora dela. Vamos lá. São muitas pessoas na avenida, né, e esse trabalho, dentro das comunidades, e são muitas pessoas que fazem um trabalho importante, né, sendo o destaque das escolas. É, e como o Silvio falou, na verdade, elas acabam se ajudando, né, porque a própria Natália, ela é de São Leopoldo e que já está auxiliando numa escola de TAPS, então acaba tendo essa conexão entre as escolas das cidades próximas, né. E tem uma situação também que a gente não pode esquecer, a gente fala, a escola da Grande Porto Alegre, TAPS é bem mais longe que Novo Hamburgo, São Leopoldo, e tem um custo muito alto também para trazer os desfilantes. Eu não sei qual é o valor do ônibus, né, para se deslocar de lá até aqui, mas com certeza, em termos financeiros, assim, de custo de desfile, eu acho que é um pouco mais alto que as escolas da Grande Porto Alegre. Mas, essas escolas também, o poder público ajuda muito, né, a prefeitura, enfim, ajuda muito para trazer, como até o Newton também falou no início do desfile deles, é que representam a comunidade, representam a cidade, então o poder público também ajuda, e aí facilita para a escola. É, e a gente vê que o Carnaval de Porto Alegre, ele já é o Carnaval do Rio Grande do Sul, né, esse desfile também, claro, sem desmerecer outros carnavais que acontecem em outros lugares, mas o Carnaval que acontece aqui no Porto Seco também está recebendo escolas para além da região metropolitana. Com certeza, e se a gente desfilar, a gente vai, né, seguindo a gente anda no interior aí, dando palestra, fazendo oficinas, várias coisas, tipo assim, cruz altos, hoje é um desfile em Cruz Alto, aconteceu agora à noite junto com o daqui, tu vai lá, 40% dos desfilantes tem uma ligação com as escolas de Porto Alegre, na verdade, a gente fica refém, né, acho que dessa coisa da mão de obra, dos profissionais, dos destaques, não está se criando gente nova, mestre de bateria, bandeira, carnavalesco, gente de barracão, a gente tem que pulverizar o Estado, com as poucas pessoas que a gente tem para fazer todo o Carnaval. Bem, e o João Vicente está lá na dispersão, agora sim, com a pipoca, João Vicente. Milton, achamos a pipoca, 25 anos de Carnaval, quarto ano pela Pito de Ouro, está confiante. Quatro anos com a Pito e se torrada, três anos eu vim de passista, esse ano eu vim de madrinha de bateria, amém, porque não é porque é uma escola de acesso que a gente não tem que vir prestigiar esse povo que com chuva veio para cá para nos ver. Isto é o nosso Carnaval. Está emocionada, está confiante, a bateria tocou bem, como foi? A bateria entrou bem, a gente fica um pouquinho triste por alguns problemas que aconteceram, mas faz parte do jogo. Mas a expectativa é boa e se fazer um bom Carnaval para o próximo ano e estar junto com vocês. Legal, obrigado. Só uma dica, aproveite o finalzinho do Carnaval. Se beber, não dirija. E se pintar aquele climinha, use camisinha. João, pois é, e eu te pedi para tu mandar um abraço para a Pipoca, e pedir para ela mostrar para a gente toda essa alegria. Já se foi. Ela está super empolgada, super emocionada, curtiu mesmo o desfile. Legal. E é isso também, conexões, Porto Alegre Tapes. Esta é a Pipoca, né? Esta é a Pipoca. Bem, a gente, eu estou me pedindo aqui para a gente chamar um intervalo comercial rapidamente e nós já voltamos ao vivo aqui direto do Complexo Cultural do Porto Seco. o apito faz com alegria e ouro, o tributo sem mão. Deus mande a noite é meu carnaval, meu pavilhão, meu pavilhão.